Vader foi um cachorro resgatado da rua, quando ele tinha dois meses. Meu pai trouxe ele, que ele quase atropelou ele na rua e resolveu trazer, porque sabia que ele ia morrer na rua, e trouxemos. E desde o início, eu sempre achei que eu queria ter um cachorro muito educado. Sempre foi uma vontade minha. Sempre quis, né? Sempre quis. É, porque todas as imagens de cachorro que eu tinha, de todas as pessoas que eu conheci, eram cachorros que causavam. E, cara, aqueles cachorros que eu falava assim, eu nunca queria ter cachorro, sabe? Eu sempre tive gato, desde muito nova. Eu tenho sete gatos agora, e eu sempre tive gato. E eu sempre tive paixão por gato. Sempre fui a pessoa do gato. Eu falava pra todo mundo, eu não quero ter cachorro. E aí, quando ele apareceu na minha vida, eu falei, não, se for pra ter cachorro, eu quero ter direito, entendeu? Eu não quero ter um cachorro muito louco. Aí, na época, eu não tinha grana, e eu comecei a procurar por aí, tipo, entrar na internet, caçar, como fazer isso da melhor forma. E aí, eu achei você, eu procurava conteúdo gratuito na internet pra tentar, pelo menos, ter um norte, né? Pra onde que eu ia começar a cuidar dele. Mas, como foi o meu primeiro cachorro da vida, a gente cometi vários erros ao longo do processo. E aí, chegou um ponto que eu falei, não, eu preciso de uma coisa mais vidrada, que eu tô rodando, rodando. A gente teve boas evoluções. O Vader se tornou um cachorro muito inteligente, porque eu estimulo ele desde pequeno. Mas, chegava um ponto que não tinha uma linha reta pra se seguir, sabe? Eu ficava rodando. Cada hora, eu tava num canto diferente, aprendendo de maneiras diferentes. E aí, eu fui vendo. E eu achava, quando eu cheguei aqui, eu achei que, cara, a maneira como você tem a conexão com seus cachorros e a maneira como você trata os seus cachorros era muito parecida do que eu queria fazer com o meu cachorro. Ele já deslocou meu ombro, me puxando, porque ele é um cachorro grande. E aí, eu tava procurando pra ele passear melhor e tal, aí, caçando uns conteúdos por aí. E aí, eu resolvi fazer um diário. Tipo, escrever o que eu estava fazendo e quais as evoluções que eu tinha naquilo. Que louco! E aí, esses dias, eu fiquei vendo o diário e, cara, tinha partes que estavam corretas, mas tinha partes que não estavam nada a ver. E eu olhei assim e falei, cara, eu tava fazendo tudo errado. Por isso que não tinha resultado. porque eu tava indo por caminhos completamente errados. Quando tinha algum resultado, eu ia lá, anotava. E quando eu ia ver que tinha algum resultado, é porque eu tava indo por um caminho mais assertivo. E aí, eu tô indo por aí. E aí, eu tô indo por aí.